Nem sempre há uma segunda chance, nem tudo volta a ser como antes O tempo passa, pouca coisa fica pra quem não é dono da sua própria vida Quem é guiado só pela maré, depois se afoga já não dá mais pé Quem deixa o sonho para o mês que vem, vê ele ir pras mãos de outro alguém E as promessas que jamais cumpriu, em fevereiro, março e abril Quais são teus sonhos, quais são teus planos, pretende esperar mais quantos anos Quantos erros não pediu perdão, e que corroem o teu coração Se vale a pena, por que não agora, sem ter que esperar até que vá embora Se não houver amanhã Me diz, pra onde que iria, teria feito tudo o que quis Se não houver amanhã Se não houver amanhã Me diz, de quem se lembraria e diria que teve uma vida feliz Se não houver amanhã 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 Muito obrigado por ter ouvido nossa música até o final Não esquece de verificar se o sininho da notificação tá ligado aqui pro canal E me seguir nas redes sociais Os links estão aqui na descrição junto com várias outras coisas interessantes Valeu